Uma das coisas importantes quando se discute a economia frente à inflação é que as pessoas dizem, pelo menos as pessoas que querem ocupar o lugar do governo, que estamos em crise. Isso aqui tem que ser entendido. Nós temos dimensões de preços internacionais, nós temos dimensões do sistema financeiro, são pesos, digamos, que travam a economia, mas dentro desse processo há uma mudança radical, basicamente, nos últimos dez anos. Se a gente recuar um pouco e pegar os últimos 20 anos, é legal porque não fica essa coisa, esses são dados do Lula, são dados do Fernando Henrique Cardoso. Basicamente, nosso avanço começa em 88, com a aprovação da Constituição, e temos regras do jogo. Encerra-se a fase da ditadura e a imensa bagunça econômica e política que se gerou. De 91 a 2010, nós temos outra mudança profunda, que é a quebra da inflação explosiva que tínhamos, até 80% ao mês, em 94. Pela primeira vez, agora podemos fazer as contas, porque com uma moeda que muda de tamanho de cada dia, era uma zona em termos de gestão empresarial, de gestão dos recursos na própria família. Nós temos a Constituição de 88, que nos dá as regras do jogo. A ruptura da hiperinflação, 94, que nos permite fazer contas e começar a administrar. Isso ajudou muito. De certa maneira, formou uma base que permite algumas políticas sociais e avanços significativos, mas que realmente engrena a partir de 2003 com o governo Lula e continua com o governo Dilma. Quais são os resultados? Basicamente, a gente analisa, através da pesquisa das Nações Unidas com a IPEA e a Fundação João Pinheiro, a situação de 5.565 municípios. Nós tínhamos, em 91, 85% desses municípios tinham o IDH muito baixo. O IDH é saúde, educação e renda. Quando a gente diz muito baixo, aqui realmente estão no buraco. Em termos estatísticos, é abaixo de 0,50. 85% dos domicílios. Em 2010, apenas 32 municípios, 0,6, estão com o IDH muito baixo. Esse avanço é historicamente absolutamente impressionante. Eu acompanho, sou consultor das Nações Unidas, a gente trabalha essas cifras, faz comparações internacionais. Aí não tem como fazer cosmética com números, são números reais. Eles vão se confirmar nos dados mais pontuais. Então, por exemplo, a esperança de vida, que é uma parte do cálculo do IDH, a gente vê que entre 91 e 2012, nós tivemos um aumento da esperança de vida do brasileiro de 11 anos. Ou seja, o brasileiro tem hoje 11 anos a mais para dizer que as coisas estão muito ruins. em termos históricos, é um gigantesco avanço. E esse avanço foi possível porque o buraco era tão profundo, nós tínhamos uma esperança de vida de 65 anos, vamos para 76, isso avança absolutamente fenomenal. Isso não é uma coisa, só saúde. São crianças que estão comendo melhor, porque tem o Bolsa Família, são mães que têm mais apoio de saúde, expansão da saúde materna infantil, conjunto, acesso à água limpa, as casas que as pessoas vivem de maneira mais digna, o Luz para Todos, que te coloca uma geladeira em casa, a sua comida não estraga, você pode guardar um medicamento e mantê-lo. quer dizer, um conjunto de processos que vão trazer esse resultado extremamente impressionante. Isso se dá também na área da educação. Nós tínhamos em 91, apenas 13% dos jovens de 18 a 20 anos tinham o curso secundário completo. Em 2010, são 41, ou seja, triplicou. Que caracteriza bem a situação. Nós temos um imenso avanço por fazer, mas o que a gente fez nesses últimos 20 anos é gigantesco. Eu volto a dizer, a Constituição de 88 ajudou imensamente, a quebra da inflação, e não foi só a quebra da inflação no Brasil, nós tínhamos 44 países com inflações nos anos 90, entre 93 e 95, todos os 44 países romperam a hiperinflação por acordos com os bancos, que são os principais vetores de multiplicação da inflação. Nós temos outros avanços extremamente significativos, e aí estão se multiplicando. Por exemplo, os americanos fizeram agora avaliação de 132 países, chama indicadores de progresso social. O Brasil está o melhor entre os BRICS, colocado de maneira extremamente avançada, o que atrasa relativamente o Brasil e a segurança, continua, digamos, a área mais frágil em termos de transformações. Agora, tudo isso está vinculado a um conjunto de processos muito amplos, que são o aumento do emprego, são 20 milhões de empregos formais criados, isso é absolutamente gigantesco, é a previdência. Nós tivemos um aumento muito forte do salário mínimo, no salário mínimo, isso aumentou a capacidade de compra de cerca de 28 milhões de pessoas. Como grande parte das aposentadorias estão indexadas no salário mínimo, são mais de 18 milhões de pessoas que passaram a viver de uma maneira bastante mais digna. Então, você tem uma conjugação de resultados sociais e dos resultados econômicos que casam. Esse processo tem lógica, você está aumentando o emprego, aumentando a capacidade de compra da população, essa capacidade de compra se transforma em mais atividade econômica, que gera mais empregos formais, e essa dinâmica extremamente positiva de desenvolvimento interno, de certa maneira, compensa e nos protege de toda essa crise internacional e que permitiu ao Lula, numa época que foi tão criticado, dizendo que aqui vai ser apenas uma marola, e realmente foi, quando outros países estão enfrentando dinâmicas extremamente complicadas. E aí e aí e aí e aí